Que sinal é esse aí? Fofoca, fofoca, nossa, fofoca, 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 lá em São Paulo, fofoca, fofoca, língua de sinais realmente tem umas variações que às vezes não dá para entender, mas vamos lá. Fofoca, calma, ainda não era para ter passado, lá na parte de cima, em sinais, gostou das mãozinhas ali, fofoca, e ali, escrita em português, vocês usam as mãos, fofoca, certo? Isso é fofoca? É isso mesmo? E ali, na parte de baixo, fofoca, o ouvinte usa o quê? A boca para fofocar. É igual? É igual? O comportamento é igual? Com a mão e com os lábios? Vocês acham que é igual a fofoca ou o surdo é mais fofoqueiro? Porque usa as mãos e o ouvinte é pouco fofoqueiro. O que vocês acham? Não? É igual? Diferente? Um é mais do que o outro? É igual? Nossa, pera, depois eu vou explicar para vocês. Se vocês perguntarem sobre essa questão de fofoca, vocês vão descobrir que fofoqueiro não vai para o céu. Como? Como é que você sabe que não pode fofocar porque o que fofoca não vai para o céu? E fica fofocando sempre? Eu vou perguntar, pera aí, vou perguntar. Crente, o cristão, pessoa que segue a Jesus e a pessoa que não segue a Jesus, o cristão pode fofocar? Não, é uma pergunta simples. Pode ele ficar à vontade, pode fofocar ou não? Me diz, pode ou não? Então, por que que tem um monte de surdo cristão fofocando? Por quê? Como? Isso é um absurdo para mim. Se é filho de Deus, se é crente, fica fofocando. Eu não consigo entender isso, não é verdade? Agora, começa a fofocar e depois vai fofocando e fofocando e fofocando e não para de fofocar. Não é verdade? Vocês conhecem algumas? Que tem uma inclinação pela fofoca terrível. Mas olha só o que a Bíblia diz, olha, presta bem atenção porque isso aqui parece um tapa na cara. Parece um puxão de orelha bem forte. Então, se você perceber alguém do teu lado que é acostumado a fofocar, puxa a orelha aí, puxa a orelha, puxa a orelha um do outro aí, para dar bastante atenção. Para de fofocar, para, não é verdade? Então, vamos lá. Pode clicar. Veja ali, olha, presta atenção nisso, está vendo? Conhece essa imagem? Um fogo devastador. Esse fogo é muito grande mesmo. Clica de novo, olha, aí tem o homem lá, olha, o bombeiro, ele trabalha com isso, apagar incêndio. E ele começa, então, a lutar contra o incêndio. Parece uma comparação, veja bem, clica aí para mim, por favor, olha, o cristão e a fofoca, gente. Você, cristão, discípulo de Jesus, precisa ser como um bombeiro. E o que é essa água? O que é o exemplo da água? Água Jesus? O que mais? O que mais? A água é a palavra, o espírito, aí você lança essa palavra e a fofoca, que é esse incêndio, apaga e para, é isso? Então, vamos lá, gente, vamos lutar contra a fofoca. Você é do exército de Deus, use, então, essa armadura, se transforme em um bombeiro e destrua as fofocas. Amém? Pode clicar ali. Veja ali agora também, olha. Eu esqueci de pegar para... Puxa, filho, eu queria mostrar para vocês uma folha seca. Mas tudo bem, olha ali a imagem, olha. Está vendo uma folha bem verdinha e, do outro lado, uma folha toda seca. Eu vou perguntar, o que é isso? O que é mais fácil pegar fogo? A folha seca ou a folha verde? O que vocês acham? O que é mais fácil? Esse lá, a seca, a seca, é mais fácil pegar fogo? Ela realmente, ela parece um combustível. Ela é um combustível, que se incendeia muito rápido. Mas a verde demora. Por que que demora? Por que que vocês acham que demora pegar fogo? Por quê? Não, não, o que que tem dentro da folha verde? O que que está no interior dela? Água? Ó, ali a moça falou água. Vocês acham que é a água que tem lá? Quando você experimenta apertar a folha seca, fazer uma pressão que você vai ver que tem realmente um líquido ali. Mas a folha seca, não. A folha verde, sim. A folha seca, não. Por isso que a folha seca pega fogo muito rápido. Já a verde, uh, 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 demora demais. Ela está segura. Mas olha aí, deixa eu explicar. Presta atenção. Olha esse texto. Abre bem os olhos. Eu vou explicar para vocês. Clica mais uma vez, por favor. Olha. Começa assim. O que Tiago está explicando é um resumo. Eu não vou fazer, não vou fazer em língua de sinais aqui para vocês o texto, mas o que ele está dizendo é mais ou menos isso. Tem uma floresta e uma pequena fagulha, como, por exemplo, alguém fumando, ele joga aquele pedacinho do cigarro e olha o que acontece. Uou, explode. Meu Deus, muito rápido pega fogo. É verdade isso? Acontece muito. Porque a pessoa não está nem aí, joga ali aquele cigarro e depois para apagar, vocês acham que dá? Não dá. Chama amigo, chama os parceiros para tentar apagar e o fogo vai se alastrando de forma que é impossível apagar. Então, o que Tiago diz é que a língua, a língua, olha lá, é como um fogo. Os sinais que nós fazemos é como um fogo. Pode apertar. Olha só. Presta atenção nessa imagem. Tudo aquilo, todo aquele texto resumido nisso é como se fosse uma chama, uma fagulha que de repente incendeia. Porque a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. É como se uma pessoa lançasse uma chama e essa chama para outra pessoa e para outra e para outra e de repente isso se alastra para todos os lugares. Já aconteceu isso? Não. Já aconteceu, foi muito. Parece que alguém tem ali uma pequena centelha, uma fagulhinha, ela mostra para um lado, esconde, não sabe onde jogar e agora tenta apagar e não tem como apagar. Só que lá no interior tem uma fagulha que provoca um incêndio devastador. Olha só o que eu vou explicar. Veja bem essas duas imagens. O versículo 7 fala sobre a ovelha, o leão, perdão. E aí você começa a olhar essas situações da fofoca, da fala, das relações no trabalho, na escola, em todos os ambientes onde você se encontra. E de repente você vai ouvindo tudo aquilo. E você vai acumulando toda aquela fofocaiada. E você vai enchendo o seu coração daquilo. Você consegue guardar ou você tem que fofocar também? Me diga, o que você faz? Olha, não consegue. Você tenta, 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 tenta aguardar, mas chega uma hora que você explode. Porque aquilo é como se fosse uma doença terrível. Então não adianta. Você não vai conseguir guardar. E aí vem um e fala. Vem outro e fala. Fala mal de mim. Ah, é o Salomão, eu sou. E fala mal do Salomão. E fala mal do Salomão. E fala que o Salomão tem amantes. E aí você vai segurando, vai segurando, vai segurando, vai segurando. Aí eu chego ali para a minha esposa. Ah, desculpa, eu preciso desabafar. Então eu começo a desabafar com a minha esposa. É certo ou é errado? É fofoca ou não? Com a minha esposa, uma pessoa de confiança. Eu estou desabafando com ela. Eu não estou contando uma fofoca para ela. Estou aliviando o peso do meu coração. E ela recebe e fala. Não, esquece. Deus vai abençoar a sua vida. Não se preocupe. E toda aquela fofoca, aquela destruição que estava se acumulando em mim, começa a se dissipar. Mas depois pode voltar como um sentimento, uma depressão, uma enfermidade da alma, e gerando suicídios e diversas outras situações. Quem que tem cachorro aqui? Quem tem cachorro? Levanta a mão, por favor. Cachorro. Eu vou perguntar para vocês que tem cachorro. O cachorro. Você pode mandar ele embora? Você manda ele embora? Ou está seguro? Como é que a gente cuida de um cachorro? Você tem que cuidar? Ou você deixa ele de qualquer jeito e ele vai seguindo você? Consegue? Por que o cachorro consegue ficar encolerado e nós não conseguimos guardar essas fofocas no nosso coração como se estivéssemos encolerados também? Por que nós não conseguimos ser direcionados por alguém? Você entendeu, claro, essa ilustração? Entendeu? É porque, às vezes, isso vai enchendo o nosso coração e nós não temos coragem de falar para aquilo não sair do nosso coração, determinar de alguma forma que aquele sentimento não cresça no nosso coração para fofocar para outras pessoas, ou arruinar, ou incendiar a vida de outras pessoas. E aí nós começamos a guardar, 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 e de repente, pá, solta tudo. É muito difícil. É muito difícil. Mas eu vou dizer para vocês que surdos, ouvintes, passam pela mesma batalha. Por isso que a fofoca é um pecado muito complicado, muito perigoso. Pode passar. Pode passar mais um. Olha só. Olha só essa imagem. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má e cheia de veneno mortal. Ninguém a pode controlar. Eu estava procurando ali algumas imagens que descrevessem realmente essa atitude de fofocar. E não tinha nenhuma que estava o surdo ali com a mão presa. Não tem como o surdo amarrar a sua mão ou o ouvinte pregar a sua língua para evitar essa prática pecaminosa. Não tem como fazer isso, não é verdade? Mas eu vou dizer para vocês. Eu também. É difícil. Eu também. Eu perguntava para o pastor Adonirana. É fácil? Não. Também para ele é difícil. Ah, não. O pastor é super santo. O pastor consegue guardar. Tem alguns também que não conseguem. Que fofocam. Que ouvem muitos problemas. E todo dia é problema, é problema, é problema. É aquela fila de pessoas contando os seus problemas. Mas isso chega uma hora que começa a pesar de uma forma. E ele precisa aliviar com alguém. E aí, quando ele tira esse peso de dentro do seu coração, que está esmagando o seu coração. E aí começam algumas enfermidades, algumas situações difíceis também na sua vida. Olha só. O que diz esse texto? Olha só. Esse texto, o versículo 9. Fala sobre a santidade. Olha só. A santidade do cristão. Por exemplo. Vamos pensar aqui. Você está lá na igreja. Oh, Senhor, eu te amo. Eu te louvo. Estou alegre na tua presença. Eu perdoo todo mundo. Isso você canta nos teus louvores. E você prega. Você se alegra. Vai embora para casa. Chega em casa. Chega no trabalho. Começa práticas que não estão de acordo com aquilo que você estava louvando. Começa a fofocar. Aí vai para a igreja. Começa a louvar de novo. Parece uma incoerência. Como isso pode acontecer? Parecem dois mundos habitando em você. É uma falsidade tremenda. Como? Eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que... Como é que Deus vê todas essas coisas? Você vem aqui. Você toca. Você canta. Você está feliz. Você demonstra o que você não é. Porque quando você está no trabalho ou em casa, você está fofocando. Deus olha para você e... Não. Eu não consigo compreender isso. Mesmo Deus, ao olhar para você, sabe que existem dois mundos dentro de você. Pode passar mais um. Agora eu queria mostrar para vocês um teatro. Conhece? Entendeu? Teatro, encenação. Olha lá. Pode clicar. Igual lá. Igual eu expliquei. Cara, sabia que o João cortou um dedo? Você sabia? Todo mundo me falou. O pastor Salomão, ele cortou o dedo fora. Você sabia disso? Perdeu o dedo. Entendeu? É o que diz aquela tirinha. E a pessoa... Verdade, não acredito. Meu Deus do céu. E aí, olha só. Agora o que ouviu foi o Azuzinho. Ele já está indo para o Verdini. Nossa, você não sabe. O Salomão já cortou a mão inteira fora. Ai, sério, não acredito. Come agora. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Como vai ser a vida do Salomão? E aí, a fofoca já aumentou. É como se um pecado pequenininho se tornasse um pecado gigantesco. Clica mais um. Olha lá. O Verdinho agora vai dizer o quê? Correu. Ih, amigo, amigo. Sabe o que aconteceu? O Salomão perdeu o braço. O braço dele foi amputado. Ah, meu, como? E aí, vai para outro amigo. Encontra. Oh, Salomão. Hã? Salomão? Ué, todo mundo me falou que você perdeu o braço. O que aconteceu? Como? Ah, me falaram que você perdeu o braço. Que você estava de cadeira de rodas. Que você tinha perdido a perna. E agora você está aí, vivo, com todos os membros. E eu, que foi a vítima dessa fofoca. Vocês acham que eu vou me sentir feliz? Não. De jeito nenhum. Porque isso foi fruto de uma invenção. De uma imaginação fértil. Então, pensa em algo que é perigoso. Um homem e uma mulher. Um casal andando. E, de repente, se cumprimentam com outras pessoas. Ah, eu estava lá no trabalho. Acabou o trabalho. Nós vamos passear. Ah, lá no trabalho. Oh, legal. Muito bem. E aí, vamos passeando. Continuam. A pessoa que encontrou os dois. Puxa, eu não sei não. Esses dois juntos são amantes. Ei, ei, vem cá. Você viu? Aqueles dois. Eles falaram que eles iam para o trabalho. Mas eu sei que eles são amantes. Viu? O sinal de trabalho virou o sinal de amante. Os dois que iam para o trabalho, agora já estão indo para o motel. Viu como é que a conversa já foi tomando uma outra conotação? Ah, é verdade. Estão juntos todos os dias. Eu já percebi. Todos os dias. Eles são amantes mesmo. E aí, aquilo vai virando uma fofoca. Aquela sementinha do mal vai crescendo. que gera divórcio, gera problema terrível por causa da fofoca. Então, muito cuidado. Veja mais uma, Tirinho. Olha só. Eu já estava todo amputado ali, inclusive tetrapédico. Vocês conhecem essas redes sociais aqui? Vou perguntar. Facebook, Whatsapp, é espiritual ou não? Facebook ou Whatsapp? O que vocês acham? É culpa as fofocas, as situações que acontecem? É culpa do Facebook ou culpa do Whatsapp? O que vocês acham? Quem que é o disseminador da fofoca? Somos nós. Porque nós colocamos os assuntos, os vídeos, as acusações. E filmamos ali, colocamos no Facebook. E aí, o outro surdo chega lá, começa a ver. Oi, Brasil, tudo bem? Não sei o quê. E começa aquela conversa. Ah, eu estou muito triste porque um surdo me mutou. Mandou um processo contra mim. E outro surdo. E aí, começa a fazer o sinal de um monte de gente. E a promover uma fofoca terrível, usando os meios de comunicação e os sites de relacionamento. Isso pode acontecer, gente? Você já viu? Você quer que o seu nome, o seu sinal, apareça no Facebook? Algumas pessoas adoram fazer isso. Sem saber que de espiritual isso não tem nada. O Facebook é um propagador de fofoca. Não significa que você não pode usar o Facebook. Você pode, pode usar. Mas usa para um fim espiritual. Evangelizando, abençoando, encontrando alguns amigos, fazendo vídeos de pregação. Então, é claro que existem algumas pessoas que olham e, às vezes, veem um vídeo de pregação nossa. Ah, não quero saber. Mas quando é um vídeo de fofoca? Quando é falando mal de alguém? Quando tem alguma notícia horrível? Ah, esse vídeo chama atenção. No WhatsApp é a mesma coisa. No WhatsApp também é muito perigoso. Os grupos, esses grupos que daí, de repente, existem grupos particulares. E aí você vai, pega um vídeo no WhatsApp, coloca no Facebook. E aquele vídeo do WhatsApp vai para o Facebook e se torna uma coisa nacional. E é uma fofoca terrível. Mas é culpa de quem? Do Facebook? Do WhatsApp? Ou da pessoa que inseriu esse vídeo no WhatsApp no Facebook? Da pessoa. A pessoa que cometeu o erro. Estão entendendo claro? Não estou dizendo que o Facebook e o WhatsApp são ruins. Estou dizendo que o mau uso deles é que se torna um pecado. O mau uso. Tchau. Tchau.